Eu acho que o Facebook é bom, Facebook, as redes sociais, Instagram e afins, ok? Tudo, whatever, LinkedIn, o LinkedIn que nos une. Eu acho que, acima de tudo, é tudo útil se for bem utilizado. Quando nós começamos a utilizar de uma forma desenfreada, ou seja, a consumir desmesuradamente as redes sociais, nós perdemos duas coisas. Uma, o foco e duas, a capacidade de memorizar e de entender. Portanto, eu juntei as duas e até podiam ser três. Memorizar e depois é de compreender. Porque muitas vezes a informação chega-nos e nós consumimos imediato e achamos que é verdade. E depois isso não nos leva a investigar. Ontem, por exemplo, estava a falar com um fotógrafo da National Geographic. Estava a trocar umas mensagens com ele. Sim, ele não é português. Ele está cá a viver em Portugal e ele faz parte... Vá, tive a fazer, na última edição do National Geographic Exo dos Averfest, ele fez parte dos oradores do painel, é uma pessoa maravilhosa, que é o Matthew Pelley, ele falou-me que ia agora para um país e que ia investigar sobre um assunto e não me disse mais nada. E eu fiquei a pensar. Hum, vou procurar. Bem, não é preciso muito. Nós chegamos à internet, metemos o assunto, não é? O tema, e tu tens... Aliás, eu acho que é horrível. Sinceramente, na minha opinião, eu só precisava ter um, sei lá, um décimo daquilo que me chega, porque eu depois perco-me. Porque é tanta informação, tanta informação, que para fazer a seleção e escolher o que é verdadeiramente importante, para depois continuar a investigar, para depois confirmar, para depois ir buscar as duas partes, não é? Aquelas coisas todas. Se eu quiser fazer um conteúdo sobre aquele assunto, ah, eu tenho que investigar muito, porque eu acho que tanta informação também é uma ruptura no nosso cérebro. Cria muitas rupturas. Se nós não tivermos essa capacidade, como os miúdos hoje em dia, eu acredito, se eu tivesse a idade dos miúdos, se eu fosse uma miúda de 10, 12, 13, 14, 15 anos, até mesmo 18. Se eu hoje tivesse a informação que eles têm hoje, eu ia me perder, porque é tanta, tanta informação que é muito difícil que eu conseguisse perceber o que é que é de facto verdade.